Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Elden Ring, mano, estamos... Opa, pera aí, eu nem me preparei, né mano? Eu nem me preparei, não, pera aí, eu vou deixar aqui bonitinho, vou colocar minha roupa de Lorde Pristino, que é essa aqui, não é? Armadura do Lorde Pristino, braçadeira, cadê a perna do Lorde Pristino? Agora! É o Kratos, agora que eu lembrei, velho. E aí galera, tudo bem? Eu sou o Patif, e no vídeo de hoje eu vim mostrar como ficou o meu personagem depois que eu zerei o jogo, e falar um pouquinho também dos planos que eu tenho agora com o Smurf, né, porque eu tô chamando ele de Kratos, porque eu fiz a aparência do Kratos pra aquele vídeo, mas a real é que ele, o nome dele é Smurf, né, ele era o nosso personagem azul, o nosso maguinho de toda a série do Facilitando, você que caiu aí de paraquedas, né, nesse vídeo, dá uma olhadinha na nossa série aí, tem um link aí na playlist que é a do Facilitando Elden Ring, e o que que acontece? Eu posso entrar aqui de novo? Eu posso enfrentar esta luta novamente? Que coisa engraçada! Ah, não posso não, ele só fica aqui, ó, um negócio aqui que eu não sabia não. Mas enfim, mano, então no vídeo de hoje eu vim aí literalmente mostrar o que restou, né, como ficou, algumas pessoas perguntaram dos atributos, mas eu vi esses comentários depois que eu já grindei um pouquinho, então vamos começar por aí, né, primeiro de tudo status do meu personagem, não importa tanto defesa que a câmera tá em cima, mas resumidamente o que vocês podem ver ali é os atributos dele, ele tá no nível 189, eu não zerei no 189, eu zerei no 150 alguma coisinha, 160 alguma coisinha, dá pra ver lá no vídeo que eu explico, né, eu acho, talvez dê, talvez não dê, mas enfim, tá ali os status dele, a vitalidade, tá, mano, já tá tudo muito pado, inclusive inteligência eu finalizei com inteligência 70, tá, não tava em 85, mas é que eu grindei bastante, cara, ficou legal essa skin aqui, o maior legal é com essa barba do Kratos aí, né, mas tudo bem. O Kratos com cabelo também, né, tá ótimo. Enfim, manos, e aí depois que você termina o jogo, né, você pode pegar a lembrança do Radagon, e a lembrança do Radagon vira exatamente essa espada sagrada da Relíquia aqui, que eu tô na mão, né, que é essa espada aqui, e a habilidade dela é aquele ataque da Elden, da Fera Pristina, né, da Elden Beast aí, que é esse, essa wave de ataque que vai longeão e dá muito dano. Eu já upei ela pra mais 9, e eu ainda não vou fazer o New Game Plus, por que que eu ainda não vou fazer o New Game Plus com esse personagem? Pra quem não sabe, o New Game Plus, você começa o jogo com os mesmos equipamentos, o mesmo nível, você passa pelo jogo inteiro de novo, ou seja, os itens voltam a aparecer no cenário, e os inimigos ficam mais fortes. Eu não vou fazer o New Game Plus agora, o que eu vou fazer? Eu vou upar bastante o meu personagem, e eu vou terminar de explorar, é, pelo menos as conquistas de bosses e tal, que eu deixei pra trás, porque tá muito fácil de fazer, né, consequentemente eu fiquei muito forte, e tem muita coisa pra explorar, mano, esse também é um outro, um outro fator aí que eu tô levando bastante em consideração, mas tipo, mano, a maioria dos bichos agora morre one hit pra mim, sabe, tipo, é bem forte, mano, só pra gente ter, assim, esse bicho aqui é um dos mais chatinhos de vencer, então talvez ele me tanque bem, mas eu vou mesmo assim tentar, só pra mostrar mais ou menos pra vocês, como ficaram algumas coisas do meu personagem, certo? Ah, mas eu tô sem magia, deixa eu pegar aqui o meu pedrilho, eu tenho bastante coisa pra fazer, tá, eu tenho magias pra testar, eu tenho, mano, muita coisa, eu tô com vontade também, ao mesmo tempo que, mano, eu tô pirado no jogo, eu quero já começar a me desintoxicar um pouquinho de Elden Ring, então eu tô pensando em jogar o... o... o Tiny Tina's pra dar um relax e tudo mais, né, mas, ó, esse aqui é só pra vocês terem uma noção, ah... Bate bem demais, né, mas, ó, magia a minha 700 e pouco de dano nesse bicho, mas esse bicho tanca muito, mano, esse bicho é muito chato, a ponto de que ele me derrubou e ele me finalizou, ok. Esse não é um exemplo de... Ah, 174 mil! Runas no chão. Tá, mas, resumidamente, mano, eu tô bem forte, eu vou conseguir, então, re-explorar, isso aqui eu joguei também com o famoso dedinho no brioco, né, mas... vou lá tentar recuperar minhas coisas. Não consigo matar esse bicho, não é possível, mano. Ah, eu vou matar ele, agora, 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 agora é uma questão de honra, de honra. Deixa eu puxar a minha lágrima aqui. Caralho, o bicho é muito brabo, mané. Ah, mas agora eu peguei a nossa sequência, hein. Hum, só que ele vai vir com tudo. Deixa eu tirar a minha lágrima pra chamar a atenção dele. Ah, usa a skill, usa a skill, caralho, usa a skill. Ih, ele tá jogando magiazinha, não era pra jogar magiazinha. Vamos ver. Calmou. Vou dar minha potizinha. Vou dar umas pedradas aqui, minha pedrada é embaçada. Talvez eu consiga acertar um stunzinho. Enfim, mano, eu tô feliz demais com a rejogabilidade do jogo, porque eu tenho armas pra testar, né, isso é uma parada também que me anima muito. Ah, isso aqui é legal demais, ó. Ah! É sério que eu morri de novo porque eu fui testar a habilidade da arma? Eu tô um pouco irritado, mas tudo bem. O legal é que ainda tem o grau de desafio, ainda é Elden Ring, então ainda vou ter também alguma dificuldade. É óbvio que com umas 3, 4, 30 atirinhas eu vou matar qualquer bicho desse jogo. Já matei, acho que os mais, pelo menos os que dão mais runas, né, os que são considerados mais difíceis, já foram de base. Mas tem bastante coisa ainda, principalmente as conquistas da Steam. Eu acho que talvez eu empolgue a fazer todas e deixe lá a parada de fazer 3, 3 finais e um dia no futuro, quem sabe, a gente acabe não fazendo os 3 finais. Por exemplo, se eu zerar agora naquela seriezinha do nível 1 e tal, talvez role mais coisa no futuro, certo? Quero mostrar pra vocês também agora, depois que você zera o jogo, você pega essa espada aqui, que, mano, que nem encaixa na minha build, né, mas eu tive que upar uns pontinhos de fé pra usar ela. Mas eu quero mostrar pra vocês que, consequentemente, você libera o melhor farm de XP do jogo. É, eu vi, mano, esse farm, na verdade, de XP já saiu desde o, mano, desde a primeira semana do jogo esse farm já tava disponível pra galera, mas é que você tem que zerar o jogo pra fazer esse farm, né. Então, como que é esse farm? Esse lugar aqui é o lugar que você enfrenta o morgue, tá? Você vem até essa estrada do penhasco pra chegar ao palácio. Você tem aqui 2... 3 farms diferentes, na verdade. Um dos farms é você mandar uma flecha naquele bicho, né, então você consegue mandar uma flecha naquele bicho, aí qualquer classe, aí o bicho fica puto, sai correndo e se mata no penhasco, ele dá 12k de XP. Mas um que é até melhor é esses bichinhos que ficam aqui, ó. Então o que eu fazia? Eu vinha com a minha magiazinha aqui, ó, e eu mandava esse canhão de raima pra cá, pegava umas killsinhas, foi assim um dos jeitos que eu mais upei no jogo, tá? Mas não é um dos melhores também, não. Aí, ó, você dá um grauzinho ali, já vai matar uma galerinha, aí eu bebi aqui, ó, aí, pum, já jogava mais uma skillzinha pra cá. Vamos ver, ó. E aí, beleza. E aí daqui eu já vinha e já descansava, né, pros bichos reaparecerem. Esse aqui é um farm que funciona bastante, a gente faz ele, é um dos farms mais famosinhos aí, mais básicos. Mas quando você libera essa espada, você libera esse farm de uma maneira mais interessante ainda, ó. Você dá um ataque desse aqui, ó, e olha a sua XP ali, ó. Fui de 194 mil pra 222 mil, dá mais ou menos 30 mil por segundo. E ali é bem no meio, né, eu peguei, mas, tipo, você pega um angulozinho daqui, ó, você não precisa nem ir tão lá na pontinha, você vem daqui assim, ó. Manda o ataque, ó, ele vai matando todos os bichos. Você faz isso aqui, 30 e pouco K de runa. Então é bem tranquilo grindar assim, e até porque o New Game Plus 1, dizem que ele é bem fácil, mas o 2, 3 e 4 já é um pouco mais difícil. Então eu tô... O que eu vou fazer é isso, eu vou provavelmente limpar o mapa do jogo agora, provavelmente em off, só se eu achar alguma coisa muito diferente, eu trago um conteúdo pra vocês, do estilo que eu trazia aqui, né, mostrando, explicando e tudo mais. O que eu posso fazer aqui é criar umas builds conforme eu vou ter todos os equipamentos e os stats no muito alto. Eu posso fazer builds temáticas, né, então que nem foi o Kratos, eu acho que a gente ao longo do tempo consegue criar builds interessantes aí, umas lutas cinematográficas, é base do que eu quero fazer depois que eu terminar isso aqui, certo? Mas como eu falei, eu tenho bastante coisa pra explorar ainda dentro do jogo. Agora, a cada nível que eu subo aqui, então eu queria pelo menos bater um nível 200, mas cada nível que eu subo aqui me custa 260 mil runas, né, então eu queria, tipo, jogar tudo na inteligência, eu queria pegar pelo menos 40 e pouco no força, destreza, fortitude, e dessa maneira a gente consegue não ser travado por equipamento nenhum. E eu acho que abre um leque pra eu fazer novas builds, coisas diferentes pra vocês, né. Também tem bastante item que você tem que farmar antes de puxar o New Game Plus, porque, por exemplo, aquela lágrima de resetar a build, você tem 8. aquela, a pedra dracônica da sombra também são 8, se não me engano, porque você tem pra explorar no mapa. Então o ideal é que você pegue sempre essas 8, né, em frente de todas as criaturas que tem no caminho, e dali em diante você pense em como você vai seguir o game, né, no New Game Plus, porque você faz no Game Plus e acumula esses itens. Já se fala sobre uma possível DLC, né, tem bastante sinal de que talvez no futuro a gente tenha DLC do Elden Ring, e é legal saber que, mano, lançou a DLC, eu estarei pronto pra jogar, né, então não vai ser um problema aí, a gente vai encarar novos itens, novos conteúdos, e ainda tem bastante coisa pra explorar, mano, eu acho que Elden Ring, no final das contas, é um jogo que a gente vai descobrir... Mano, aqui vai me dar muito XP, velho, ó. Tá legal, né? É bem forte mesmo, né, mano? E... Enfim, mano, então isso aqui é só porque teve um pessoal que perguntou, ah, Pati, como ficou seu personagem depois que você zerou? Mano, assim, né, é óbvio que durante a minha gameplay, principalmente com o Smurf, eu ia explorando, eu ia fazendo, eu ia focando, eu ia pesquisando, eu ia, mano... Então foi sempre pensando em trazer um conteúdo pra que ajudava vocês a zerarem o game. Eu acho que agora, quando chega na parte de extras, né, do, ah, vamos explorar, vamos matar todos os inimigos do game e tal, aí eu acho que, que aí tem um pouco da parte do você fazer, do não é tão legal eu mostrar isso em vídeo, a não ser que eu... Ai, filha da mãe... A não ser que eu, de alguma maneira, eu achasse, é... A não ser que, tipo assim, entendeu? Eu, tipo, eu puxo algum conteúdo mais pro criativo do que qualquer outra coisa, assim, do criativo que eu digo... Mano, esse aqui é os cachorros one hit, não é? Ai, eu queria pegar ali. Consegui chegar ali? Como é os dois? Consegui chegar ali em cima? Ai, sai de mim! Puta vida, os bichos estão muito fortes, mané. Não tanque esses bichos chatos, não. Que peligro. Ai, esse é o bicho one hit, né, o cachorro one hit. É, enfim, manos, então é isso, tipo, tem muita semente pra pegar, tem muito... Mano, tem muita coisa, eu ainda tenho muita coisa pra lutear, né, tipo, dentro do meu conteúdo também, eu sempre me dispus muito a trabalhar com o mínimo, sabe? Porque eu sei que a galera que me assiste, mano, de final de semana, as views aqui do canal sobem muito, mesmo que eu não faça vídeo que nem tá acontecendo nesses últimos dias aí. Mas as views sobem, porque eu sei que é quando o pessoal de final de semana entra no meu canal pra simplificar um pouco a jornada, é uma galera que no final das contas acaba não tendo tanto tempo pra jogar, então, isso é uma das coisas que eu sempre me comprometi aqui no canal, é fazer o seu tempo render, então se eu puder transformar tipo, mano, numa, duas, três horas de experiência em um videozinho de 10, 15 minutos, eu sei que eu abria caminhos pra que as pessoas que tem menos tempo poderem jogar o jogo, se divertir e alcançar desafios que, né, que a falta de tempo pra jogar o jogo às vezes não permite com que a pessoa alcançasse, certo? Mas é isso, isso aqui foi só pra realmente finalizar aí como ficou o Smurf, o Smurf que é o nosso personagem, que começou e foi mudando, mudando, mudando até virar o Kratos, mas é isso, ele deve mudar mais em breve também, porque conforme eu for achando algumas coisas interessantes, eu quero resetar build, eu quero mudar, eu quero fazer uma graça com build de sangramento, eu quero testar armas, então assim, conteúdo no Elden Ring felizmente não falta, ele vai sair, obviamente, com menos frequência agora, deve voltar a ter outros joguinhos aí, eu quero colocar um FPSzinho de volta aqui no canal também, então assim, vai ter algumas mudancinhas aí, mas não saiam daí, porque sempre vai ter um conteúdo de Elden Ring e de outros jogos que eu acredito que se você gostou de Elden Ring assim como eu gostei, você vai gostar dos outros jogos que com o tempo eu vou trazer aqui também, tá bom? Gente, obrigado pelo carinho com o Elden Ring, foi incrível, a gente bateu, mano, pra lá de um milhão e meio de visualizações com o Elden Ring, então, porra, muito irado, e eu não me sentia tão bem em produzir conteúdo de um jogo desde o Cyberpunk, então viver essa aventura com vocês aqui no YouTube foi muito legal, porque em breve eu tenho que voltar para as lives também, depois a gente conversa, faz um vídeo só para conversar sobre o meu futuro aí e planos. Meus amores, um beijo, é nóis, tamo junto, obrigado pelo carinho, até a próxima e tchau!